O que é o botãozinho? 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 O que é isso? O botãozinho? O botãozinho? O botãozinho? O botãozinho? O botãozinho? Oh, está ali uma coisa gira. O que é que tem que fazer aqui? Vámonos! Jets? Get down! Moving! Lay a mine there! We lost our drone! We lost our drone! How? What am I going to do? I'm going to kill everyone? I have to go there I'm going to kill everyone! Mind that area! Mind deployed! Commence shelling! Ordnance inbound! I can't think, but it's more! What's going on? Let's heal up! I'm going to kill everyone! Can I kill everyone? No! Moving! Make that shot count! Mind deployed! Take an aim! Friendly drone out! Blob released! Dammit! Shields are up! Stick to the wall! We'reinski! Let me change his mind! Hurry up! Blastodrome! Atenção! Stop that bastard! Lost control of the target! HUM! DROAN! Tbo-finish it off! Tegging the shot! This is a bad place Bob! Eugh! O drone! It's healing down! This is a bad place Bob! Yep! Ele está quase morto, guarda-se! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é um milionário? O que é isso? O que é isso? Não tem nada. Ah... 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 Abertura! Distraí o inimigo! Abertura! Aplausos! Aplausos! Ele rompe o controle de mind! Eu posso me batear isto? O que é isso? Não tem uma volta. O que é isso? Ah, você não está aqui. Olha só. O que é isso? Não tem nada aqui Como é que ele chega para cá? Não tem nada aqui É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí O que é isso aí? É isso aí O que é isso? O que é isso? Nice. Next house. Mine that area! Mine deployed! That helps! He's summoning reinforcements! Gunment placement there! Turret in place! He's summoning reinforcements! That's good to have him too dumb. Let me change his mind. On your back! He's making more of them! On! Get! We got our turret! They're closing in! Orders! Damn it! Shields! Lay a mine there! Mine deployed! Take cover there! Make that shot count! Repositioning the shot! I'm into a mission! Let's hit it! Let's go! No! Oh! I'll tear it out! I'll kill you! We've almost got it! Ah! 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 Não dá para ver. Não dá para ver, dude. É, 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 pronto! Eu acho que você vai fazer isso, né? Eu acho que você vai fazer isso. O que é isso? Dois mutantes agora.